Olá, seja bem-vinda em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre política externa do governo Biden. Aproveita que você já está por aí, deixa o seu like, o seu comentário, aperte esse sino aqui embaixo para se inscrever no canal, porque aí o YouTube avisa você sempre que um vídeo novo for ao ar. Lembrando que os vídeos novos vão ao ar sempre às segundas e quintas-feiras, às 18 horas. Se você quer ajudar nesse projeto de divulgação científica de combate à desinformação, também a padrinha o EDCC por meio do Catarse e do PicPay, estão aparecendo aí para você na tela, também aqui embaixo no box de informações. Se quiser seguir o Lucas nas redes sociais, me seguir ou seguir o EDCC, aparece para você no card final. E hoje, sem mais delongas, temos uma presença ilustre, um amigo querido, que vai conversar com a gente sobre esse tema. Você que é do Universo Digital, já conhece, já ouviu falar dele, ele além de tudo é o senhor responsável, dono daquele lote todo chamado Chutando a Escada, um podcast que a gente já indicou aqui várias vezes no EDCC, tem um monte de playlist falando sobre conteúdos do Chutando a Escada, vou deixar aqui nos cards para você que ainda não viu esses vídeos. E ele, além de tudo, é especialista, acadêmico, doutor em relações internacionais, que se especializou na área dos Estados Unidos. Tem um livro super importante, referência aqui no Brasil, sobre a tradição liberal e a política externo-americana. Enfim, vou deixá-lo se apresentar com mais detalhes, mas seja bem-vindo ao EDCC, Geraldo Zara. Oi, Fê, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Olha só, Geraldo, vou pedir para você contar um pouco para esse povo como é que foi a sua chegada nos Estados Unidos na tradição liberal, um pouquinho da sua experiência, estudando esse país, se quiser fazer já também a propaganda do Chutando a Escada para quem não conhece, enfim, fique super à vontade. Bom, eu comecei a estudar nos Estados Unidos na graduação em relações internacionais. Anos 90, eu sempre prefaceio isso, dizendo que anos 90 era outra história, entendeu? Os presidentes americanos tocavam saxofone, os presidentes da Argentina dançavam tango com a primeira-dama americana, era outra história. Então, era aquele momento do triunfo liberal, do fim da Guerra Fria, do triunfo liberal, da globalização, da expansão da internet, a ordem internacional volta a funcionar. Fiquei fascinado com esse país que, em 200, 250 anos, virou a grande potência do mundo, de novo, nesse contexto dos anos 90, maior ainda, mais celebração ainda. E comecei a estudar e comecei a entrar nessa ideia da tradição liberal americana. E é essa ideia de que não existe verdadeiramente uma tradição de esquerda comunista nos Estados Unidos. Então, todo o espectro político americano está deslocado para a direita. Mesmo a esquerda americana, o Partido Democrata, numa tradição europeia, ou mesmo aqui latino-americana, seria considerado uma esquerda moderada, centrista, ou uma centro-direita. Então, eu fui me embriando, fui me embriando nesses autores que falam da tradição liberal. E aí, por estudar política internacional, vi o reflexo disso na arena internacional, que é a ideia de excepcionalismo, essa tradição excepcional dos Estados Unidos como exemplo do mundo, como farol do mundo. E essa coisa que permeou muito o discurso americano. No século XIX, você sabe bem, você escreveu sobre isso. No século XX, na Constituição de Organizações Internacionais, e aí fiz mestrado, fiz doutorado, trabalhando sempre essa tensão entre ideias e política. Como é que essas ideias se transformam em políticas? E aí você cai nessa coisa de que, bom, as ideias são universalistas, mas elas estão partindo de um lugar muito particular. E, na verdade, ele é um projeto de universalização, muitas vezes feito na base da força, muitas vezes feito na base do exercício de poder, na grande maioria das vezes feito na base da força, do exercício de poder, da exploração de todos esses recursos que os Estados Unidos acumularam, principalmente da virada do século XIX e em diante. Então, é um pouco desconstruir essa ideia das ideias liberais e mostrar o exercício de poder no mundo. Fiz isso no estrado, depois fui fazer meu doutorado fora, morei nos Estados Unidos em alguns momentos, fiz muita pesquisa em arquivo lá, na Biblioteca do Congresso, nos arquivos nacionais. Então, é isso, essa é um pouco a minha trajetória. E o Chutando a Escada nasceu um pouco curiosamente por causa disso, porque quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar com o Felipe Mendonça, que é o meu parceiro, é o dono mesmo do Chutando a Escada. E, aliás, já estou aqui, o vídeo dele vai aparecer nos cards também, vamos fazer aqui a propaganda do Felipe. Porque o Felipe também estudava política comercial americana. Então, os Estados Unidos, num certo sentido, foi o termo de intersecção, de contato das nossas linhas de pesquisa. E aí, enfim, interagimos muito tempo, colaboramos lá no Observatório Político dos Estados Unidos, fazendo outras coisas, e acabamos lançando esse projeto em 2017, que é o Chutando a Escada, vai fazer quatro anos, podcast de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais. Estamos aí desbravando as ondas sonoras da rede mundial de computadores. Geraldo, eu queria aproveitar isso que você trouxe, sobre a característica dos partidos políticos nos Estados Unidos, já conectar com o assunto aqui do nosso vídeo, da política externa do Biden, para te perguntar sobre uma máxima que, às vezes, as pessoas reproduzem, de que, quando o assunto é política externa, os democratas parecem muito mais agressivos, hawkish, como usualmente se fala nos Estados Unidos, do que os republicanos. Eles, então, seriam mais propensos ao uso da força, seriam mais propensos àquela ideia de exportar valores, estilo democracia, para o resto do mundo e tal. Queria saber como é que você, que estuda essas ideias, e conhece um pouco da realidade do país, enxerga esse tipo de afirmação. Você acha que existe algum tipo de correlação, de causalidade aí, nesse tipo de abordagem? Ou não? Independe se o governo, em questão, é de liderança democrata ou republicana para definir características de política externa? Olha, um pouco depende de como a gente quer caracterizar essa variação. Muita gente vai dizer, por exemplo, que ambos os lados são intervencionistas. O que vai variar são os motivos dados e o grau em que essa intervenção acontece. Em particular, o que acontece é o seguinte, por que o Partido Republicano é um partido com uma retórica mais militarista, de defesa das forças armadas, de investimento no setor de defesa, em pesquisa em desenvolvimento, em abertura de bases, etc.? Fica essa acusação constante de que os democratas são soft, são moles, são fracos, brandos. Isso se desenvolveu muito a partir dos anos 70, depois o Vietnã, depois a Guerra do Vietnã, a Guerra do Vietnã que foi iniciada por um presidente democrata, o Lyndon Johnson, e aquilo criou um rescaldo, teve uma reação dentro do partido muito forte com o movimento pacifista. Enfim, os anos 60 e 70 são uma época de movimentos por direitos civis e políticos, e o movimento pacifista entra um pouco nisso tudo, junto com o movimento negro, direito a voto, etc. E, dos anos 70 para frente, guerra, conflito armado, era um tema muito difícil para os democratas encararem. Por outro lado, do Jimmy Carter para frente, principalmente os democratas, também têm essa coisa da tradição liberal, dos grandes valores, dos grandes princípios de defesa de democracia, de defesa de direitos humanos. Então, vamos dizer assim, eles têm uma política externa mais hipócrita, de falar, de exportar esses valores, ou de tentar, pelo menos no nível da retórica, exportar esses valores, por mais que, na prática, as coisas sejam muito parecidas. O outro lado disso é que, por conta desse rescaldo do Vietnã, o Partido Democrata, por muito tempo, se opôs ao uso da força, e, mais recentemente, tem utilizado métodos, vamos dizer assim, menos invasivos no uso da força, menos invasivos para os americanos, não para o país sujeito às interferências. Então, operações especiais, aquela operação que serviu à captura do Bin Laden, por exemplo, um time de forças especiais, pequeno, vai lá, extrai o alvo, enfim, ou utilização de drones, assassinatos teleguiados. Também, por quê? Porque aí você tem baixa perda humana do lado dos americanos, não do outro lado. Então, você não tem que mandar as tropas invadirem o país. Então, isso já acontecia nos anos 90, durante o governo Clinton, a ideia da força aérea. Então, você bombardeia a Sérvia, bombardeia por meses, sem precisar mandar tropas invadirem o país. Então, isso foi mudando um pouco a característica da atuação militar dos democratas. Mas, eu acho que essa, como você colocou no começo, os democratas são mais intrusivos. Isso vem um pouco dessa ideia dos princípios. ah, agora o Biden vai falar do clima, vai querer exportar uma agenda climática, vai querer resgatar uma agenda, talvez, de direitos humanos. Enquanto os republicanos são um pouco mais pragmáticos. Nesse sentido, o Trump deu aí exemplos para a gente, fazendo acordos com a Arábia Saudita, fazendo acordos com quem quer que fosse. Para quem está na outra ponta, na posição do subalterno, onde a gente está, é uma diferença de detalhes, porque o intervencionismo vem. Eu queria aproveitar que você tocou no Trump e fazer justamente essa passagem. Toda análise de política externa costuma ser um pouco relacional, tentando olhar para continuidades, rupturas e tal. O que a gente sabe do Trump é que ele teve uma política externa que muita gente qualificou com aquele termo de withdraw, a política externa da retirada. Basicamente, ele desfez um monte de compromissos dos americanos que passam do Acordo de Paris até a OMS, com críticas à OTAN e uma série de manifestações céticas em relação à estrutura multilateral, às organizações internacionais, criticou os aliados, se associou com alianças menos convencionais, mas que tinham a ver com a visão de mundo dele. Usou pouco da força, mas fez muito uso de uma certa diplomacia econômica, tentando pressionar e impor sanções em vários lugares do mundo, tem a história com a China, a gente assistiu um desenho de política externa muito típico do Trump. E eu queria te ouvir sobre o que você acha que vai acontecer agora nessa passagem Trump-Biden. Então, quais seriam as perspectivas, o que se pode esperar do Biden? É como todo mundo espera e imagina, uma ruptura em relação ao Trump, então uma retomada do que tinha antes, ou ainda é possível dizer que embora mude o governo, que eles sejam super diferentes em vários aspectos, há traços de continuidade que se pode esperar. Olha, eu vou responder em duas etapas. Acho que a primeira etapa a gente tem que ter uma perspectiva um pouco mais ampla dessa trajetória americana dos últimos 70 anos. O jeito que eu costumo olhar para isso, no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos construíram um estoque de poder, um estoque de poder tanto duro, recursos de poder, poder militar, poder econômico, como um estoque de poder imaginário, de boa vontade da comunidade internacional. Por que eles fizeram isso? Porque eles ganharam a guerra e porque eles construíram um sistema de instituições multilaterais. Foram instrumentais na construção da ONU, do GATT, que depois virou a ONC, e de uma série de outros mecanismos. Como você constrói esses mecanismos? Você constrói esses mecanismos de dois jeitos. Ou você constrói esses mecanismos exercendo o poder, dizendo para o Reino Unido que vai ter que desmontar a sua área preferencial de comércio porque eu sou mais forte, senão você vai ficar de fora. Ou oferecendo benefícios a mais, assumindo o custo. Eu sou tão maior do que as repúblicas da América Central que eu posso abrir meu comércio mais do que eles. Eu sou tão maior do que as potências asiáticas porque eu posso abrir mais aqui para trazer esses caras para dentro da ordem. E construiu esse estoque de poder. Construiu essas instituições. E veio gerenciando esse sistema. Agora, o que eu vejo nos últimos 20 anos da política externo-americana é que esse sistema tem sido desmontado e remontado, desmontado e remontado. Ou atacado e reconstituído. Atacado e reconstituído. Então, o que o Bush Filho fez, em muitos sentidos, foi uma prévia do que o Trump fez. Então, o Bush Filho saiu do acordo de Kyoto. O Trump saiu do acordo de Paris. O Bush Filho agiu unilateralmente depois do 11 de setembro, invadiu o Iraque. O Trump diz que queria desmontar a OTAN. Então, você tem esses ataques. O Bush Filho atacou o sistema multilateral. Agiu sozinho. o que eu vejo é o seguinte, aquele estoque de poder que os americanos tiveram, ele vai diminuindo. O que o Obama fez? O Obama tentou reconstituir. Volta, tenta negociar um novo acordo climático, vai falar com a OTAN, vai falar com a ONU, faz novas alianças, tentou criar um acordo comercial no Pacífico. Chegou o Trump, atacou de novo esse modelo. Então, baixa mais um pouquinho. agora chega o Biden. O Biden vai tentar reconstituir isso de novo. Aí, isso põe duas perguntas para a gente. A primeira pergunta é até quando? Até quando esse estoque de capital, esse estoque de poder e esse estoque de boa vontade vai durar? Até quando as outras potências do sistema vão ficar assistindo um maluco e um cara que vem pedir desculpa? um maluco e um cara que vem pedir desculpa? Então, a primeira pergunta é essa, até quando? Até quando eles vão ter capacidade de reconstituir? A segunda pergunta é o que vem depois? Qual é a alternativa? E aí, acho que a alternativa está muito clara. A alternativa é a China. É o único país que tem um estoque de poder comparável para substituir. Agora, não está claro em que termos, em que bases a China vai atuar. Se vai atuar bilateralmente, se vai reconstituir uma ordem multilateral em outras bases, isso aí a gente ainda tem que ver o que vai acontecer. O Biden, o que o Biden vai fazer? Ah, ele vai tentar reconstituir? Vai. Então, vai tentar voltar para Paris, vai tentar fazer acordos comerciais com os europeus, vai diminuir um pouco a retórica da guerra comercial com a China. Mas, existem alguns custos que o Trump já pagou. Existem alguns custos que os Estados Unidos, na figura do Trump, já pagaram. Não faz sentido para o Biden simplesmente retroceder e entregar tudo de mão beijada. Então, no caso da guerra comercial com a China, a guerra comercial, a retórica vai desescalar? Vai. Mas, já que todo o custo já foi encorrido, para você dar um passo atrás, ele vai querer extrair algum tipo de benefício. Então, vai ter alguma negociação, a China vai ter que fazer alguma concessão, se a China quiser, é lógico. É o mesmo caso, por exemplo, das tarifas contra a importação de aço, que afetaram aqui a América Latina, o Brasil em particular. O custo já foi pago. O Biden simplesmente vai dizer, olha, agora vocês podem exportar. Não, ele vai querer algum tipo de concessão. Pode ser uma concessão cruzada, pode ser na área ambiental, pode ser em algum outro lugar, mas esses custos já foram... Mesma coisa com o acordo com o Irã. Ele já saiu do acordo com o Irã. Já teve comoção internacional. A gente vai voltar? Vai voltar. Mas, em que termos ele vai querer extrair alguma coisa do Irã? Então, haverá reconstituição? Haverá. Mas, não vai ser simplesmente um gira-chavinha, volta tudo como era quatro anos atrás. eles vão negociar algum tipo de concessão, de compromisso, principalmente no caso da China, para o consumo doméstico, para o consumo da população doméstica. Exato, porque, além de tudo, a política externa está inserida numa dinâmica de poder e de diálogo também com a opinião pública que não pode ser ignorada. A China, por exemplo, como você falou, é um dos temas que mais encontra respaldo bipartidário. O eleitorado americano reage, tanto entre democratas quanto em relação a republicanos, muito mal a China em geral. Então, políticas que tratem a China como um competidor... Espera aí que eu tenho uma visita aqui. Quer participar dessa parte sobre a China? Oi, gente! Ai, meu Deus! Então, políticas que tratem a China como um competidor, costumam ter respaldo pelo eleitorado e aí o político também responde a isso de maneira direta e por aí vai. Mas, pegando justamente esse ponto que você mencionou agora, eu queria ouvir de você o que você tem achado da composição do gabinete e como isso pode afetar as escolhas de política externa nessa tentativa de uma reconstituição ou de uma reorganização que a gente está falando. O Biden, ele tem tentado se cercar de gente muito experiente, que tem alguma legitimidade nas áreas de atuação e também tem prezado muito por elementos como diversidade, coisa do tipo. Então, tem desde pessoas negras, transgêneras, latinos em funções de imigração, enfim, é um gabinete bastante interessante desse ponto de vista da diversidade. O que você destacaria no que diz respeito à política externa? Olha, eu destacaria o seguinte, que o Biden é um líder, um político que tem um pé muito grande dentro da área de política externa. O Biden foi, ainda como senador, foi chefe do Comitê de Relações Exteriores do Senado por vários mandatos, teve inserido em iniciativas importantes dos Estados Unidos dos anos 90, na guerra contra a Bósnia, enfim, na guerra contra a Bósnia, não, na guerra da Bósnia, em fazer embargos de armas contra a Sérvia. Depois foi vice-presidente e, como vice-presidente, teve contato com boa parte dos líderes mundiais que ainda estão por aí. Então, ele tem um pé muito grande na política externa e imagino que ele vai ter uma mão na condução da política externa até mais pronunciada do que, por exemplo, foi o Obama no primeiro mandato e que deixou as coisas muito a cargo da Hillary. Isso posto, olhando o gabinete de maneira mais ampla, eu identifiquei isso que você falou, diversidade, mas também pessoas de uma geração que não é a geração do Biden, até porque, se você fosse encher o governo de senhores de 70 anos, alguma coisa provavelmente ia acontecer. Então, muita gente mais nova, muita gente que vem do governo Obama e muita gente que tem passagem pelo Congresso, como assessores parlamentares, alguns como eleitos, outros não, gente dos gabinetes e tal. O que eu acho que mostra para a gente que ele vai tentar negociar o Biden. É engraçado, você fala, mas o Obama era senador. É, mas o Obama foi senador por um mandato. O Obama se bobear e ainda se perdia ali dentro do Capitólio. O Biden não, o Biden tem uma vida inteira dentro do Congresso. Ele sabe como funciona o Congresso. Eu não queria fazer isso, mas, veja, não estou dando uma de Biden brasileiro aqui, mas o Biden tem um perfil muito parecido com o do Michel Temer, por exemplo. Um cara que controlou a Câmara por anos, não que o Biden, o Biden não tinha essa proeminência dentro do Partido Democrata como o Temer que controlava ali o PMDB e tal, mas que conhece a vida parlamentar como poucos e depois tem a experiência como vice-presidente. Então, acho que ele vai ter uma aproximação, vai tentar uma aproximação grande com o Congresso até pela constituição do gabinete para evitar, para tentar evitar o que aconteceu com o Obama. Despachar tudo por ordem executiva e aí tudo ser desfeito no futuro. Se ele vai conseguir ou não, aí já são outros 500, aí vai depender da disposição do Partido Republicano de jogar com ele, de chegar a compromissos com ele. O secretário de Estado é um cara que me surpreendeu, o Antony Blinken. Eu sempre achei que o Blinken, enfim, já teve no Departamento de Estado há muito tempo, mas eu sempre achei que o Blinken tinha um perfil mais acadêmico, mais de pensador do que de implementador de política. Pode ser que, até por conta do Biden conhecer todo mundo e ter uma presença, imagino que ele vai ter uma presença, pode ser que ele escolheu um cara um pouco mais reflexivo para liderar, ou pode ser que eu simplesmente esteja errado. Então, enfim, é um insider, um cara que conhece muito bem. Os outros nomes, o nome que me chamou a atenção foi a Samantha Power, que continua na administração numa posição diferente, mas a Samantha Power agora vai para a Agência de Desenvolvimento Internacional, eu não sei, enfim, que é um pouco a vocação dela, mas eu não sei como essa relação entre desenvolvimento internacional e política externa, política de segurança, vai se desenvolver. Até para voltar naquele primeiro comentário que você fez, os democratas são mais agressivos, eu falei, tem os ideais e tal, a Samantha Power já foi diretora de Segurança Nacional. Teoricamente, ela está assumindo um cargo inferior, mas qual vai ser a ligação dessa estratégia de desenvolvimento, de auxílio humanitário com a estratégia de segurança? Eu acho que aí pode ter alguma coisa importante que a gente não percebe assim de cara. Mas, enfim, a Janet Yellen que estava no Fed vem para o Tesouro, enfim, é a coisa da revolving da porta que gira. Então, acho que também a gente não pode esperar nada de muito diferente em termos de política econômica. Vai ser uma política mais agressiva, de auxílio de auxílio à população, provavelmente a gente vai ter um pacote de auxílio por conta do Covid, auxílio às empresas, mas certamente vai ter uma mão ali no controle macroeconômico. Enfim, outros grandes novos, Susan Rice continua. John Kerry apareceu na questão do clima. John Kerry, não precisa nem dizer mais muita coisa, né? É isso. Essa é a manchete. John Kerry vai cuidar do clima. É, continua. Entende qual é a prioridade que o assunto vai ter na gestão, né? É, é. De novo, né? Um colega dele no Senado por anos foi secretário de Estado do Obama, conhece todo mundo. É quase como você colocar o Al Gore para ser secretário do clima, se não é o segundo, né? Então, enfim, eu acho que a gente tem que, tem que esperar. A outra grande, ah, o outro grande nome que é quase uma ironia, né? É o Merrick Garland como attorney general, né? Como secretário de justiça, né? O Garland que não foi nomeado pelos republicanos para a Suprema Corte, então ele, o Biden traz, traz de novo. Então, você tem sinalizações aí de que ele vai tentar falar, mas que ele também tem posição, que ele também tem agenda, né? O próprio Garland, o Kerry, são nomes de peso, tem muita gente de peso no gabinete. Uma outra coisa que a gente tem que olhar, o que vai acontecer, é que uma técnica do Trump foi esvaziar o governo, né? O Trump ficou meses, anos, com posições não ocupadas, cargos abertos que ele simplesmente não nomeava e aí foi tendo uma certa atrofia no Departamento de Estado, em várias agências, né? As agências de proteção ao consumidor, as agências de regulação, todas elas atrofiadas simplesmente porque não tinha nomeação de pessoa, não tinha pessoa. Então, o Biden e o Partido Democrata vão ter que reconstituir essas agências, né? Não é só o gabinete, mas em termos da burocracia, a gente também tem que acompanhar o governo. E aí, ah, o governo está sendo inchado, não sei o que, não, está retornando a uma posição pré-atrofia, né? Que foi o que o Trump fez. Eu queria fechar a nossa conversa com duas perguntas que eu sei que rendem, mas que não tem jeito da gente não falar. Em primeiro lugar, sobre essas ações iniciais que o Biden empreendeu, a gente sabe que tem todo um simbolismo nas primeiras ordens executivas que eles assinam e tal, então eu queria que você desse um resumo para quem não acompanhou e avaliasse um pouco o que você enxerga dessas escolhas que ele fez, então quais foram os primeiros passos dessa administração que merecem destaque e, segundo, queria que você comentasse um pouco como essa nova política externa, com todas as características que você bem descreveu aqui, impactam países como o Brasil, o que a gente pode esperar em termos das relações com o Brasil? Olha, então vamos lá, primeiras ações, primeiras ações todas de acordo com o plano, todo mundo esperava, então acaba com a suspensão de imigração vindas de países muçulmanos, desfaz as políticas de imigração na fronteira que separavam famílias, assina um documento pedindo a volta ao Acordo de Paris, assina um documento pedindo a volta dos Estados Unidos à Organização Mundial da Saúde, políticas ambientais, cancelou algumas, o Keystone XL, que era um grande oleoduto. Deixou, ficou meio bravo, Trudeau ficou meio satisfeito lá no Canadá. E até políticas mais simbólicas, por exemplo, o Trump tinha criado um negócio que se chamava Comissão 1776, que era uma comissão de revisionismo da história americana. O Biden fechou, não, esquece, acaba com isso. Os documentos americanos muitas vezes se referem aos imigrantes como aliens. Acabou, ninguém mais vai ser chamado de alienígena nos documentos americanos, agora é non-U.S. citizen, uma coisa assim. Então, tem coisas simbólicas, tem coisas com muito impacto, com impacto direto que ele pode fazer, mas as grandes medidas mesmo, eu acho que a gente vai ter que esperar um ou dois meses, porque são as medidas que vão, são os pacotes que vão ter que passar pelo Congresso. Principalmente um pacote de combate à pandemia que vai passar por coordenação com os estados e vai agir nos direitos dos estados, no federalismo americano, e um pacote emergencial de auxílio. E aí a gente vai ver o quanto o Congresso está disposto a continuar abrindo o cofre e continuar dando auxílio para pequenas empresas e para indivíduos. então acho que essas grandes coisas a gente vai ter que esperar alguns meses para ver. Então essas são as primeiras ações. A sua pergunta sobre o impacto com o Brasil, eu vou dividir de dois jeitos e aí amarro com essa conversa, que é o seguinte, que impacto vai ter para o Brasil? Bom, depende um pouco do Brasil. Se a gente não fizer nenhuma besteira muito grande, não deve ter muito impacto. O que ultimamente é um pouco difícil de reconhecer. É um grande ser, né? É um grande ser. Quer dizer, os americanos não têm interesse nenhum, o Biden não tem interesse nenhum em fazer do Brasil um adversário, em fazer do Brasil um inimigo. Por quê? Porque ele sabe que se isso acontecer, ele vai estar entregando o Brasil para a China e, em boa medida, vai estar entregando a América Latina para a China. Então, o Biden não tem interesse no conflito. Quem tem interesse no conflito é o Bolsonaro, que, como o Trump, só sabia triunfar no conflito, só sabia triunfar atacando os outros, criando o caos, etc. Então, se a administração, se o governo brasileiro não quiser partir para o conflito, não tem porquê os americanos partirem para o conflito. Ah, eles vão fazer algumas demandas na área ambiental, talvez eles façam... É, talvez eles façam uma ou outra demanda, mas não com uma retórica agressiva que a gente vê. Então, eu acho que a bola está do nosso lado agora. A gente pode ir lá pedir ajuda para fazer vacina, a gente pode ir lá pedir ajuda para... ou esses malucos podem continuar falando do comunismo, do socialismo, do não sei o quê. Eu acho que se a gente não fizer nenhuma bobagem, não tem porquê essas relações serem problemáticas. Também não imagino o Bolsonaro passeando de mão dada com o Biden ou com a Kamala Harris, até porque eles não aceitariam essa figura autoritária, genocídia, fascista que o Bolsonaro é. Mas em termos de relações práticas, não tem porquê a coisa desandar mais. Esse é um ponto. Agora, o impacto para o Brasil, na verdade, eu acho que ele é um impacto reverso, ele não é o impacto da entrada do Biden, ele é o impacto da saída do Trump. E isso ficou muito expresso nesses últimos dias, antes da posse com a invasão do Congresso e as reações que o próprio Trump tomou, que o seu entorno mais próximo tomou, as reações nas redes. Por quê? Porque tudo isso é balão de ensaio para o Bolsonaro. Então, eu acho que a maneira como o Trump vai se conduzir nos próximos meses, a maneira como as redes trumpistas, como o Twitter trumpista, a maneira como isso vai se conduzir e o impacto que isso vai ter vai ser um aprendizado para a família Bolsonaro e para os grupos no seu entorno. Então, eu acho que a questão está aí, ele vai desaparecer, ele vai ficar quieto, o que tem reação, radicalizar é bom, pôr a população armada na rua é bom, não é. Eu acho que é isso que eles vão estar medindo para eles terem uma estratégia daqui a dois anos. Então, eu acho que é um pouco isso. A gente fala do Biden, do Biden, do Biden, mas em muitos sentidos é ausência, o que a gente vai medir agora nesses primeiros seis meses, nesse primeiro ano, é a ausência do Trump. As eleições indicaram que o trumpismo não era um fenômeno passageiro, ele teve quase 50% do voto. Mas essa radicalização das últimas semanas já teve uma reação diferente na mídia, na sociedade e principalmente dentro do Partido Republicano. Tem lideranças do Partido Republicano que não querem que o Trump continue sendo um líder. A gente vai ter um processo de impeachment que também vai sequestrar o noticiário por algum tempo. Então, acho que tanto lá como cá é o rescaldo da saída do Trump também que vai servir de ensinamento para o que vai acontecer daqui a dois anos aqui e daqui a quatro anos lá. Isso aí, galera. Então, agora que você já está sabendo tudo e mais um pouco sobre essa chegada, a primeira semana de Joe Biden na Casa Branca, eu vou convidar você que quer saber mais sobre política externo-americana, quer fazer perguntas, a usar a nossa hashtag EDCC Responde, está aparecendo aí embaixo para vocês. Inclusive, a gente vai monitorando a hashtag, coletando as perguntas, indicações, sugestões de vídeo e aí, quem sabe, o Geraldo volta. Quando der 100 dias do governo Biden, a gente consegue fazer um balanço disso que são as perspectivas que se anunciam agora nos primeiros dias. Queria agradecer muitíssimo ao Geraldo por ceder aqui o tempo dele, por se dispor a falar conosco, compartilhar esse conhecimento. Também queria convidar todo mundo a conhecer o livro do Geraldo, esse que eu abri o vídeo falando. Aqui no box de informações vamos deixar o link, se você quiser, já vai conseguir comprar o glorioso livro do Geraldo. E também vamos deixar as referências para quem quer conhecer o Chutando a Escada, o melhor podcast de relações internacionais que a gente tem aqui no Brasil. Felipe e Geraldo fazem um trabalho maravilhoso, então não deixem de conhecer também para que vocês utilizem para ficar informados, quem estuda isso vai se beneficiar de ótimos convidados que eles também trazem. Enfim, deixo todas essas indicações para vocês. Queria então mais uma vez agradecer ao Geraldo. Geraldo, volte sempre, sinta-se em casa e fique à vontade para deixar a sua mensagem aí final. Eu que agradeço, Fê, agradeço você, é uma parceiraça de muito tempo já, uma querida. Obrigado pelo convite, espero que a audiência tenha gostado, deixo um abraço para o Lucas também, grande amigo e estou à disposição. Isso aí, gente, muito obrigada, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, se inscreva no canal, compartilhe, aperta aqui esse botão de compartilhar, manda no grupo da família, aquele seu tio que fica espalhando fake news, então leva o EDCC para a sua família, assim todo mundo vai ficar mais bem informado. E é isso, deixe seu like, deixe seu comentário, até a próxima, muito obrigada, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.